Música Especialmente Pra todas elas dizerem o seguinte Só pra ver lá descendo 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 No chão da vinha Da vinha, da vinha Da vinha no chão da vinha Da vinha, da vinha Da vinha no chão da vinha Da vinha, da vinha Da vinha no chão da vinha Da vinha, da vinha Joga a bunda para trás Pantaja, pantaja 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 Joga o meu nome Pedro Sampaio Vai! Música Amém.